Vida Mais Leve, oferecimento Clínica Progênese, tecnologia e reprodução humana assistida. Olá pessoal, estamos de volta com o nosso quadro Vida Mais Leve, pensando sempre na sua qualidade de vida, bem-estar e saúde acima de tudo. Nós vamos trazer informações importantes, falando sobre um assunto que tem sido pauta de muitos nutricionistas no mundo todo, o kombucha. Você já ouviu falar na kombucha ou no kombucha? Essa bebida milenar, probiótica e gaseificada. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com a nutricionista, especialista em nutrição clínica e metabolismo e também chefe funcional, Carla Bernier Andreone. Carla, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, obrigada mais uma vez pelo convite. Carla, vamos falar desse assunto que tem sido pauta de muitas pessoas, tem ajudado muitas pessoas, na saúde de muitas pessoas. A gente quer falar especificamente o que é a kombucha? Então, a kombucha é uma bebida, como você falou, milenar, uma bebida probiótica, levemente gaseificada, rica em ácidos orgânicos e muitas vitaminas. E como essa bebida é produzida? Então, essa bebida, ela é fermentada a partir do chá verde ou do chá preto, tá? O que importa, na verdade, é a planta, que é a camélia sinensis, tá? Chá preto, chá verde, só é a diferença é a maturação, né? No ponto de colheita. Então, a gente utiliza, tanto faz, ou chá verde ou chá preto, porém, precisamos ter a mãezinha, que é a muda, tá? Então, vocês podem dar uma olhada aqui. Nós temos o Scooby, né? Que é uma sigla em inglês, que é cultura simbiótica de leveduras e bactérias, tá? Então, é isso aqui que a gente também chama de biofilme. Algumas pessoas falam panqueca, né? Então, esta é a mãezinha da kombucha. Tudo gira ao redor dela. E quais são os benefícios, cara? A gente tem, então, os benefícios, né? Desta composição da nossa flora intestinal melhorada, né? Que a gente vai colocar as bactérias benéficas. Então, tudo isso resulta numa melhora do nosso sistema imunológico. Ela também é uma bebida adaptogênica, né? Na função intestinal. Então, as pessoas que, a partir do momento que você começa a ingerir, a sua flora vai ser organizada, digamos assim, né? Vai manter um equilíbrio. Como cultivar a kombucha, né? De que forma? Precisa ter a mudinha, como você falou, para iniciar, então. E o chazinho verde? Isso. Precisa ter a muda, né? Porque é a partir dela que a gente consegue iniciar o processo da fermentação. E juntamente com a muda, nós temos que ter um liquidozinho que a gente chama de starter. Que é ele que vai iniciar, né? Junto desse líquido estão as leveduras que propiciam o início da nossa fermentação. Então, se a gente produzir 3 litros, tá? A gente vai precisar de 15 gramas do chá, ou seja, são 3 sachezinhos do chá verde, tá? Coloca, geralmente, 2 litros e meio de água na panela, água filtrada, tá? Ou fervida. E 180 gramas de açúcar, tá? A gente sempre fala, usa o açúcar o mais refinado possível. Por quê? Porque para fazer a quebra, né? Fica mais fácil, né? Para o nosso scoop e para as leveduras consumir aí. Geralmente, com demerara, mascavo, ela não funciona bem. É diferente do kefir, por exemplo, tá? E não se preocupem com o açúcar ser refinado, porque não é a gente que vai consumir o açúcar, tá? Quando você for consumir o kombucha, ele já vai estar quase zerado de açúcar, porque a bactéria fez a troca já, tá? E aí, você espera esfriar, porque a muda é viva, né? Ela não tolera temperaturas quentes, então tem que deixar esfriar. Vai adicionar na mudinha sua, junto com aquele líquido que veio com ela e os 2 litros e meio do chá, tá? Aí, a gente vai fazer um processo aí de alguns dias, tá? A partir do quarto dia, tem que começar a provar, tá? Essa bebida ainda vai estar adocicada. Quando que a gente vai colher? Quando essa bebida não estiver doce, tá? Ela já vai estar acidificada e gaseificada. Quando a gente colhe, a gente já sente o sabor do gás, tá? Aí, vamos colocar em garrafinhas. Então, as garrafinhas têm que ser de plástico, porque elas têm uma dilatação melhor, né? Uma flexibilidade, então elas não vão estourar tão fácil, né? Então, a gente adiciona mais ou menos metade da garrafinha com o líquido que vocês estão colhendo, tá? Lá pelo décimo quarto dia. E vamos saborizar com a fruta que vocês quiserem, né? Que for do gosto, aí vale a criatividade, certo? Porque se a gente colocar um suco, por exemplo, industrializado, da fruta que tem conservante, ela não vai trabalhar, ela morre, tá? A atividade dela para ali. Tem que ser a fruta in natura. É, isso aí. Então, aqui o maracujá, eu coloquei as próprias sementinhas, tá? Coloquei metade do maracujá para uma garrafinha, certo? E aí, eu tirei todo o ar, removi todo o ar. Ela já está fermentando porque já está crescendo, né? Aumentando o volume da garrafa. Quando estiver bem durinha, esta garrafa, como esta aqui, que você pode até apertar... Já é o procedimento que vai seguindo, olha. Ela já está fermentada. Não, não mexe, né? E aí, a gente tem que cuidar. Geralmente, demora dois dias, tá? Tem que cuidar porque ela pode estourar se ficar fora da refrigeração. Tem que estar refrigerada, então? É, depois que ela estufou e endureceu... Nesse momento. Quando esta daqui chegar aqui, eu coloco gelar e posso beber. Aí, só para finalizar, então, depois que a gente tirou todo o líquido e saborizou, deixamos sempre 10% deste líquido aqui com a mudinha. Ela nunca pode ficar seca, tá? Então, mantemos os 10% do líquido, que é o starter, e fazemos novo chá. Então, é um ciclo. E é gostosa, não é? Vamos degustar, então? Você vai me dizer. Vamos degustar, então? Vamos aproveitar, então, essa oportunidade de conhecer bem de pertinho a kombucha. Como a Carla explicou, o procedimento de fermentação, como funciona. E tem até aquele barulhinho, assim, do gás. Vamos ouvir aí, nosso cameraman, por gentileza? Tem que cuidar para não estourar. Então, vai lá, Carla. Ó. Geralmente, eu uso também, quando tem pedacinhos da fruta, eu posso usar um coadorzinho. Ai, olha que linda, gente, esta. Saúde a todos nós. Eu vou provar, tá? Eu vou provar. Vou falar. Você me fala aí. Gente, muito bom. É gostoso. Gaseificado. Uma delícia. Tenho certeza que a garotada em casa, a família toda, vai gostar da kombucha. Oportunidade para você conhecer um pouco mais. Carla, muito obrigada. Obrigada a você. Eu que agradeço novamente o convite. Gente, saúde é isso aí, né? Qualidade de vida, a nutricionista aqui nos orientando sobre essa bebida tão especial. Kombucha. Coloque aí no seu dia a dia, na sua vida, para a sua família. E lembrando que nós voltamos no próximo sábado com mais um assunto super especial. E se você tem alguma sugestão para o nosso quadro, envia o seu e-mail para Um grande abraço a todos e até o próximo sábado.